Atenção senhores passageiros, sejam bem-vindos a nossa viagem no tempo Eu acho até gostosa, nisso meu peru marola, nunca tô achata sentado, tô achata sentado, tô achata sentado, eu fumando maté A novinha de hoje em dia só quer fuder com adulto, ela não quer sexo frágil, ela só quer sexo frágil, ela só quer sexo frágil, ela só quer sexo bruto A novinha de hoje em dia só quer fuder com adulto Ela não quer sexo frágil, ela só quer sexo frágil, ela só quer sexo frágil, ela só quer sexo frágil A novinha de hoje em dia só quer fuder com adulto, ela não quer sexo frágil, ela só quer sexo frágil A novinha de hoje em dia só quer sexo frágil, ela só quer sexo frágil, ela só quer sexo frágil, eu fumando maté A novinha de hoje em dia só quer sexo frágil, ela só quer sexo frágil, eu fumando maté A novinha de hoje em dia só quer sexo frágil, ela só quer sexo frágil, ela só quer sexo frágil, eu fumando maté